A ideia é começar a desenhar sempre por partes. Então, vou fazer primeiro aqui a base, vou pegar aqui, retângulo, a base tem 515 por 167, eu vou desenhar em planta aqui, então vai ter 515, é o tanto aqui, 515 não, 541, 541,167, espessura, 15, então vou pegar a ferramenta aqui, empurrar e puxar, 15, seleciona, botão direito, seleciona, botão direito aqui, um grupo, sabe, um grupo. Aí depois, ó, qual que é a altura, né, de uma base até a outra? 1798, contando a altura total. Então, eu vou pegar aqui, ó, o lápis, aqui na base, aqui, ó, pego o lápis no eixo Y, azul, digito 1798. Aí eu pego aqui a base, ó, mover, pego aqui embaixo, ó, conto, ó, na verdade aqui em cima, aqui, ó, aqui, ó, até a linha, o ponto da linha. Certo? Certo? Deleto. Aí, se você quiser conferir, ó, a altura total da sapateira, 1798, né, quase 1,80m. Então, você pega a ferramenta de treino, ó, pega daqui até o final, ó, médio, ó, 1798, então tá certo. Vamos fazer a base aqui, ó, o fundo, tá, o fundo, ó, o fundo dela, né, o tampão, ele tá falando, eu tenho 515 de comprimento por 1783, né, o tampão, e ele tem quanto? Espessura? Eu não falo isso aqui, tá, 3mm. Então, vamos lá, vou pegar a ferramenta aqui, ó, o triângulo, vou desenhar aqui e depois eu giro. Então, o tampo vai ter 515, vírgula, a altura do tampo, 1783, tá, ó, pronto. Depois eu giro ele. Espessura, 3mm. Então, eu clico 3 vezes, botão direito, criar grupo. Aí, eu vou pegar ele, ó, vou girar. Então, eu vou pegar a ferramenta aqui de rotar. Só que eu quero girar, ó, no eixo vermelho, tá vendo? Então, eu coloco aqui, ó, o transferidor vermelho. Então, ó, ó, clico aqui e giro, ó, noventa grau. Certo? Aí, eu encaixo, aí eu encaixo. Pego aqui, ó, encaixo no meio. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma linha, eu vou encaixar no meio aqui da peça. Então, o que que eu faço, ó? Dica. Pego o lápis, ó, pode fazer dessa forma. Traço uma linha na diagonal daqui até aqui e uma linha daqui até aqui, ó. Vou encaixar o tampão bem aqui no meio, ó. Então, eu pego aqui o tampão, mover e procuro o meio dele aqui, ó. Que é o ponto mediano, ó. Ponto mediano. Aí, eu venho aqui, ó, e encaixo bem na intersecção aqui, ó. Ó. Tá vendo? Cretinho, ó. Ó lá embaixo. Aí, o que que eu faço? Deleto, deleto essa linha, né? Clico duas vezes e ele deleta. Certo? Agora, o próximo passo. Fazer as laterais, tá? As laterais, ó. Vamos lá. Quanto que tem as laterais? 150 por 1768. Tá vendo, ó. 150 por 700 e 1768. Eu vou desenhar em planta mesmo. Então, eu venho aqui, ó. Ela tem 150 vírgula 1768. Espessura. Quanto que tem espessura? 15 também, né? Eu tinha digitado errado. É a mesma espessura da prateleira. Então, eu vou vir aqui, ó. 15. Clico três vezes. Grupo. Crio grupo. Aí, eu pego aqui a lateral e giro, né? Mesma coisa. Realmente, girar. Posiciono aqui, ó. Até achar o eixo vermelho, ó. Clico aqui, alinho e giro 90 graus. Aí, aqui, ele tá falando, ó. É cinco e meio da face da lateral até o campo aqui, ó. Tá vendo? Essa distância aqui, ó. Só que, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou encaixar, né? Ó. Na verdade, eu tenho que... Ó. Agora, eu tenho que girar a peça. Opa. E aqui, girar 90 graus. Ó. Então, o que ele tá falando, ó. Tá vendo? Essa linha tracejada é o limite do tampão, tá? Então, a face tem que ficar no meio do tampão. Eu vou pegar aqui, ó. Aqui atrás. Ferramenta aqui de mover. Vou pegar aqui no meio, ó. Aí, eu venho até aqui, ó. E encaixa aqui, ó. Quer ver que essa distância aqui tem cinco e meio, ó. Tá marcando aqui, ó. Ó lá, cinco e meio. Tá? Então, o que eu faço? Pega essa peça. Pega aqui no... No meio dela. Contra. Aí, eu jogo lá do outro lado. Ó. Cuidado aí. Só tem que ir devagarzinho, ó. Ó. Intersecção. Vamos ver se aqui tem cinco e meio também. Ó. Pega a ferramenta aqui, ó. Mexe daqui até aqui, ó. Cinco e meio. Então, tá certo. Agora, o próximo passo. Fazer as prateleiras, tá? Então, ó. A prateleira, ela tem... Ela tem... Quanto que a prateleira vai ter? A prateleira vai ter a espessura total. Certo? Na verdade, a prateleira tem que ter uma medida, né? Ela tem que ter uma cota aqui, ó. Pegando da face interna da sapateira até a face interna. Não tem. Então, eu vou ter que medir por aqui mesmo. Como eu fiz antes. Pegar... Posso pegar a cota também, ó. Aí, eu meço daqui até aqui dentro, ó. Quinhentos. Tá vendo? Quinhentos. Quinhentos. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer um... Um retângulo. Ele vai ter quinhentos por... Quanto? Cento e cinquenta. Que é a largura. Cento e cinquenta. Pronto. E aí, eu puxo a espessura. Que vai ser quinze também, né? Aí, ó. Crio um grupo. Criar grupo. E aí, o que eu vou fazer? Vou usando a linha guia pra criar as peças, né? As orientações eu tenho. Então, eu vou pegar a trena. Ó. Dois nove sete. Então, daqui eu pego aqui, ó. Pra cima, ó. Dois nove sete. Depois, quinze. Que é a espessura, né? Quinze. Depois, dois... Quanto? Dois oito dois. Depois, quinze pra cima. Depois, dois meia sete. Depois, quinze. Depois, dois meia sete de novo. Depois, quinze. Dois oito dois, né? Dois. Dois. Dois dois. E em cima aqui, a prateleira de quinze. Vou pegar. Agora é só pegar. Vou pegar a prateleira, ó. Mover, ó. Vou mover em cima aqui, ó. Então, vou ter que encaixar aqui, ó. Intersecção, ó. Certo? Intersecção. Aí, eu pego a prateleira aqui, ó. Movo ela. Control. Aperto o control pra copiar. E aqui, ó. Na intersecção também. Sempre na intersecção. Então, eu clico aqui de novo. Control. E clico na intersecção da linha guia com o fundo. Beleza. Aqui também, ó. Control. Ó. Intersecção. E aqui, de novo. Control. Aqui na intersecção. Pronto. E aí, ó. Olha que legal. Fica alinhado certinho. Aí, eu apago as minhas guias. Certo? Não. Aí, eu vou salvar aqui, ó. Salvo. Agora, vamos fazer a porta, né. Deixa eu parar. Então, a porta, ela vai ter a porta, ela vai ter 1.753 de altura. Então, aqui, ó. Eu vou ter uma porta de 515 por 1.753. Certo? E a espessura da porta. Quanto que é a espessura da porta? A espessura da porta não fala 15. Está aqui, ó. 15 milímetros. Nossa, tudo isso? Aí, a porta não está certa. Então, eu vou jogar para dentro aqui. Vou criar um grupo. Aí, está vendo que ele faz um detalhezinho aqui, ó. Para ser sincero, eu não entendi o que é isso, tá? Ele tem um detalhezinho aqui, ó. Está vendo? Ele fala aqui, ó. Eu acho que é um chanfro, né? Está vendo? Ele fala aqui, ó. Eu acho que é a posição do espelho, se eu não me engano. Está vendo? Ele fala aqui, ó. Tem 10 milímetros para baixo. 160 para cá. Ah, tá. É onde eu entendi. É onde você vai encaixar o grampo do espelho. Está vendo? Ó. É o furo, na verdade. Está vendo? É o furo aqui da... Para você parafusar o grampo, tá? Então, eu só vou fazer uma marcação. Não vou fazer o furo, não, tá? Não vou demorar muito. Então, vamos lá. Então, o grampo, ó. Se a gente ver, ó. Tem os dois lados, né? Tanto aqui, quanto aqui. Está vendo? O grampinho, ó. Então, eu vou fazer só uma marcação, tá? Para pôr o grampo. Vamos lá. Vou fazer o espelho já também, tá? Vou fazer o espelho já. Ó. O espelho fica mais fácil, né? O espelho vai ter. Ó. Tem que ser no eixo verde, tá? Quanto tem aqui? 505. Então, o eixo vai ter. O espelho vai ter. Certo? E a espessura do espelho. Três meninos, tá? Vou criar um grupo aqui. Vou criar um grupo aqui. Hoje eu vou colocar a textura, tá? Para ficar mais fácil. Então, eu vou vir aqui, ó. Cadê? Materiais, tá? Fica aqui na lupinha, ó. Estampa, madeira, né? Madeira, ó. Tem algumas opções aqui, tá? Eu vou colocar essa daqui, ó. Certo? Vou colocar essa aqui mesmo para facilitar. O espelho, né? Vamos ver se tem espelho, né? Ou transparente, né? Sei lá. Vidro, bom. Vidros e espelho. Vou colocar esse cara aqui, ó. Esse aqui tem opção esquerda. Ele não dá o nome. Tá? Mas eu vou colocar esse aqui, ó. Esse aqui. É o mesmo. Esse aqui é piscina, né? Esse aqui é translúcido. Bem, eu vou deixar isso aqui mesmo, tá? Ele fica, ele fica, ele fica, ele fica centralizado, né? Na, na, na... Aqui na porta, né? Que a gente vê aqui, ó. Pela figura, né? Ele fica centralizado, né? Ó. Aqui, ó. Então, eu vou fazer isso, tá? Vou deixar ele centralizado. Né? Porque, ó. Porque, ó. Ele tem 515. Menos... 505 dá 10. 5 centímetros pra cada lado. É isso mesmo. Então, ele tá centralizado. Então, vamos lá. Como tá centralizado, né? Eu vou fazer aquele esquema lá. Vou pegar uma linha, ó. Vou pegar daqui... Até aqui. E daqui... Até aqui, né? Fazer uma cruz. Aí, não tem problema. Depois, é só deletar aqui, tá? Aí, eu vou fazer o quê? Vou pegar aqui no meio. Né? Vou fazer uma linha aqui, ó. Mesma coisa. Você tem que usar linhas auxiliares pra... Se você não quiser, você pode também trabalhar com a guia, tá? Não tem problema. Se você achar, não. Vai ficar ruim a... Vai ficar ruim. Não tem problema. Você pode trabalhar com a treina. Tá? Você vem aqui, ó. Ele também faz. Ó. E, na verdade, nem precisa fazer a cruz, tá? É só você pegar aqui no meio. Aí, no caso, tem que fazer porque a linha... A... A... A linha auxiliar da treina era infinita, né? Então... Aí, tem que fazer a cruz mesmo. Mas, se você alinha só um... Um lado, o meio, já tá, né? Já... Aqui, beleza. Aí, aqui é a mesma coisa. Vou pegar a treina aqui, ó. E até que, ó. Bom, certo? Ó, mas pegou aqui, ó, na outra face, ó, tem que tomar cuidado com isso, ó, às vezes é meio chato mesmo, tem que pegar, dar um zoom, ó, e ele vai para longe, você clica aqui, beleza, aí tem que vir devagarzinho, ó, aí delay, aí eu vou mover pegando a intersecção aqui, vai aparecer a intersecção, e eu movo até a intersecção aqui, ó, intersecção, ó, tá vendo, ó, aí vai ficar posicionado certinho, aí apaga as minhas linhas, e agora vamos tentar fazer o, como é que se fala aqui, o negocinho, vamos tentar fazer o grampo, o grampo, tá? Certo? O grampo, ó, vou tentar desenhar ele em cima, tá? Depois eu, eu... Então, grampo, ó, olha que legal, escala 1 para 1, vocês sabem me dizer o que quer dizer escala 1 para 1? Escala 1 para 1 quer dizer que é o tamanho real, então esse grampo aqui está medido em escala natural, quando a gente fala 1 para 1, o tanto que está desenhando no papel é o tamanho que ele é realmente, né, escala 1 para 1, a gente fala desse tamanho natural. Tem casos que você desenha a peça maior do que ela é, por exemplo, trabalha com mecânica, né, com parafusos, engrenagem, ou relógio, às vezes o desenho que está é maior que a peça, então, por exemplo, a gente tem escala 1, 2 para 1, quer dizer que está 2 vezes maior no papel do que o desenho é realmente, tá? Então, vamos lá, vou pegar aqui, ó, vou desenhar lápis, né, então vou desenhar aqui, ó, tem 20, né, 20, 1, né, ó, se você estiver com dificuldade para posicionar, porque eu estou me matando aqui, né, para deixar reto, você pode vir aqui, ó, exibição, se eu não me engano, aqui, ó, deixa eu ver, ó, clica no reloginho, no óculosinho, quer dizer, e aqui, não, não é que não, cenas, aqui, ó, aí você clica aqui, ó, está vendo, ó, cenas, ó, clica aqui para deixar bem reto, ó, em vista de topo, né, de ponto, ó, então, beleza, vamos lá, então aqui tem 20, que eu já fiz, né, aí aqui vai ter 12,5, né, um círculo, né, ó, 22,5, então eu vou criar uma linha auxiliar, eu crio aqui um arco, tá, ó, vou criar um arco daqui até aqui, eu quero, na verdade, um arco de dois pontos, ó, daqui até aqui, ó, já faz certo, primeiro, ó, pega aqui, ó, arco de dois pontos, ó, crio daqui até aqui, ó, ele automaticamente já, pronto, beleza, né, crio aqui a pecinha, aí, ó, aqui começa a ficar chato, né, aqui eu tenho, no meio aqui eu tenho um furo, então eu vou pegar o círculo, aqui no quadrado eu pego o círculo, e aqui, ó, para achar o centro, ó, eu vou passando de leve lá no círculo, até ele achar aqui o centro, ó, centro, ó, ele fala, raio, cuidado, aqui é símbolo fi, né, fi quer dizer zero, cortado quer dizer fi, né, que é o diâmetro, só que eu não quero o diâmetro, já foi pedindo o raio, o raio é o diâmetro pela metade, então, se é 4 aqui, aqui eu vou digitar 2, e aí eu deleto aqui, ó, para ficar vazado, tá, o deleto para ficar vazado, aí, ó, o que eu tenho que fazer, tá vendo como essa pecinha é mais chata, né, ó, aí eu vou desenhar a espessura dela, que é quanto, que é 2,5, 2,5, e aí depois eu, opa, 2,5, certo, e o grupo dela, ó, só fiz um pedacinho da, da, da peça, né, certo, ó, e na verdade ainda tem que fazer essa parte aqui, ó, então vamos lá, aí nesse caso eu vou ter que juntar, né, eu vou ter que sobrepor, então eu fiz esse pedacinho, vou fazer o fundo aqui, ó, tá, vou fazer o fundo aqui, ó, então o fundo, na verdade é um retângulo, né, é um retângulo de quanto, de 22,5 por 20, né, então vou desenhar um retângulo aqui, que é a parte de trás, a parte aqui, ó, vou pegar aqui, ó, retângulo, ó, vou colocar, vou digitar aqui, ó, 22,5 por 20, eu vou ter que girar ele, então a espessura dele, 2,5 também, aí ele 90 graus para cima, né, clico duas vezes, criar grupo, vou pegar aqui a ferramenta de girar, ó, quero girar aqui, ó, ó, 90 graus, cara, vou mover ele no meio, né, vou sobrepor mesmo, tem que sobrepor, tô desenhando separado nesse caso, opa, na verdade tem que girar ao contrário, eu tenho que girar aqui, ó, mover aqui, ó, e encaixa aqui, ó, certo? Até que eu desassocie a grudar, e aqui eu vou apagando, ó, vamos ver se eu consigo deletar essa linha aqui, ó, eu acho que não dá, mas não dá, essa aqui não dá, também não dá, ó, essa aqui não dá, vou criar uma linha aqui, ó, crio uma linha aqui no lábio, e aí eu consigo deletar essas linhas, essa aqui não tem como, é o ponto de tangente, certo? Aí que eu tenho que fazer, ó, essa parte aqui, ó, na verdade eu tenho que baixar, né, também, tem que, ela, ela pega aqui, ó, pegar esse círculo aqui e estrudar ele pra baixo, né, então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma cópia em cima dele, tá? Então, olha só. Certo, a minha peça tá assim, ó. Na verdade, né, ó, na verdade, é só copiar, ó, só pegar essa parte aqui e copiar pra baixo, não sei se vocês entenderam, tá vendo? Ó, essa parte aqui, ó, é igual a essa, então é só copiar essa parte aqui, ó, na verdade tá assim a peça, ó, deixa eu ver se eu consigo girar, como eu quero, mas não vou conseguir não. Eu vou girar a peça pra vocês, ó. Ó, a peça tá assim, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Então é só que eu fazer uma cópia daqui pra cá, tá? Então eu vou, eu vou voltar, vou desfazer até no bloco individual, que facilita pra mim, ó, tá vendo? Então, beleza, ó, mais um, então eu vou pegar esse cara aqui, ó, mover, tá fácil, ó, mover, pego aqui, ó, CTRL, põe aqui, ó, aí sim, ó, aí desenho um lápis, desenho um lápis, desenho um lápis aqui, uma linha aqui, e desenho uma linha aqui, ó. Eita, tá difícil, hein? Desenho a linha aqui, desenho aqui, ó, até aqui, ó, aí eu apago. Nossa, ó, ó, agora tá, aí eu desassociei, aqui também desassociei, aqui também desassociei, e aí eu... Vou botar aqui, 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 virar aqui pra baixo, eita, eu desvi a peça aqui atrás, e vamos ver, ó, uma peça, um trabalho aqui, fazer... Pronto. Seleciona a peça, criar grupo. Beleza, agora tem que girar ela, né, deitar ela pra poder encaixar. Então, eu vou girar ela aqui, ó, ó, fica assim. Vou usar uma textura nela, então, e... de plástico mesmo, enfim, e tal, vai. Certo? Aí eu pego esse cara aqui, ó, vou mover ele lá pro guarda-roupa. Tá vendo como encaixou certinho, ó? Aí agora o que eu tenho que fazer? Locar, né, locar o pino, né, o grampo. Como ele tá alocado, ó, o pontinho dele aqui, ó, 60 e 10, né, é o centro do grampo, né, do furo vazado aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? A partir do espelho, né, então, aqui, ó, vamos ver um aqui, ó, então, aqui eu pego aqui, ó, com o lápis mesmo, com a treina, né, tá falando aqui, ó, 10 pra baixo, então, eu clico aqui, ó, aqui, clico aqui, né, onde vai encostar, pra baixo, 10. Aí também eu fiz um pontinho aqui, ó, e aqui eu coloco... Quanto? Coloco 60, né, 60. Então, esse pontinho aqui, ó, vai conseguir com o centro do elemento vazado aqui, ó. Então, eu vou ter que pegar aqui dentro, ó, pegar aqui no meio, elemento vazado aqui, ó, dou uma pincelada aqui, ó, até achar o centro. E aí eu encaixo aqui, ó. Então, ó lá, aí é só subir, né, aí eu subo... Até encaixar. Aí pronto, deixa assim mesmo, tá. Aí daria pra fazer um parafusinho aqui, mas não vou entrar em tanto detalhe não, tá, deixa assim mesmo. Seleciona aqui, ó, veleve. Veleve. Aí o que eu faço? Meço. Meço, ó. Daqui até aqui, quanto tempo? Vou medir, ó. Daqui até aqui a intersecção, ó, 55. Então, eu vou medir daqui até aqui, 55. Um pontinho. Aí eu pego. Então, movo bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Na intersecção. Control. Encaixo no pontinho aqui, ó. Veio, meu Deus. Na aresta não. Aqui, por favor. Aí, ó, tá certinho, ó. Tá vendo? Perfeito. Agora, só pra ficar mais bonitinho, eu vou girar aqui uns 30 graus. Tá? Vou girar aqui a porta pra ficar um pouco aberta, né? Como tá aqui, ó. Tá vendo aí? Eita. Tá vendo? Tá um pouquinho aberta, né? Então, eu vou girar só um pouquinho. Girar aqui, ó. Vira aí uns 30 graus. Certo? E aí, é um abraço, ó. Seleciono tudo. Encaixo. Pega aqui, ó. Mover aqui, ó. Encaixa aqui na porta. É legal aí que encaixa aonde? Acho que é aqui, né? Aqui, ó. Certo, legal? Aí, tá pronta. Certo? Aí, finaliza. Certo? Finalizou, né? Na verdade, tem que baixar um pouquinho, né? Porque então vai pegar o grão, né? Então, mas, ó. Na verdade, ó. Um pouquinho maior. Mas eu vou deixar assim, tá? Aqui é feito ilustrativo. Tá? Certo, pessoal? Então, aí no caso, ó. Aqui já tem uns 5 móveis. Coloca aqui, ó. 5 móveis, tá? Tá? Então, vou... E fecha. Certo? Aí vocês tentam fazer, se tiverem alguma dúvida, vocês enxamos. Beleza? Alguma... Não, não é tranquilo. Não, não é tranquilo. É, quer dizer, eu acho que... O que vocês acharam é um pouquinho mais chato, né? Ó, o César fala, ó. Então, é metros, mas... Para você desenhar arquitetura. Quando você desenha móveis, você tem que desenhar em milímetros. Aí, quando você joga na planta que está em metros, tem que diminuir mil vezes, né? Porque um metro tem mil milímetros. Então, de milímetros para metro, é um dividido por mil. Fica 0,001. Tá? Tá? É, ou também... Às vezes ele entende a conversão. Você desenha em milímetros e joga um móvel em milímetros num projeto que está em metros. Às vezes ele entende. Às vezes não. Aí ele converte automaticamente. Aí encaixa. Ou às vezes acontece sem ser o bloco. Não sei se eu já consigo com vocês lá da FitNet ou outros projetos que quem já trabalha. Você tem a casinha e você importa um desenho de outro lugar da Freeware House, ele fica gigante, né? Por quê? Porque geralmente ele está gigante porque ele foi desenhado em centímetros ou milímetros. E sua casa está em metros. Aí, às vezes ele converte, às vezes não. É que nem no AutoCAD. Dá esses problemas mesmo, tá? Certo? Beleza, pessoal? Então, eu vou... Só um momentinho. Eu vou abrir... Eu vou criar atividade aqui, tá? Pera aí. Já vou criar atividade agora, tá? Então, ó. Equipes. Já está aqui. Cadê? Então, né? Trabalhos, né? Trabalhos. Então, eu já vou criar agora pra vocês. Vou criar aqui, ó. Criar tarefa, né? Então, é entrega dos móveis modelados, né? Entrega dos móveis modelados. Inserir um... Aqui, o arquivo SKP, né? Com os cinco móveis. Tá? É aqui, data de atribuição, é de editar. Então, aqui, ó. Vai entregar... Atribuir aos alunos adicionados... Acho que não vai entrar ninguém aqui, não vai entrar ninguém aqui, não vai entrar, né? Tá tudo bem. Ó. Editar. Concluir. Então, vamos ver aqui a data de conclusão. Editar. Então, vamos lá. Então, vou entregar o dia... Hoje é sexta, né? Então, um, dois, três, quatro, cinco. Dia 7 de maio. A gente vai parar. Deixa eu ver. Vou mostrar, ó. Data de conclusão. Dia 7... Dia 7 de maio, tá? Data de fechamento até as 21 horas. Certo, pessoal? Então, tá aqui, ó. Atribuir, tá? Beleza? Tá aqui, ó. Tá bom? Fechou, então, pessoal? Tranquilo? Beleza? Boa noite, professor. Se vocês tiverem alguma... Se vocês tiverem alguma pergunta aí, vocês vêm procuram no chat, tá? Então, deixa eu baixar a lista. Se eu vieram vocês cinco. Deixa eu... Vou até bater um pico. Tá? Beleza, pessoal? Então, é isso, tá? Vou encerrar aqui e tomar um descanso pra vocês. Até semana que vem. Tá bom? Tchau, tchau. A gente começou até semana que vem. Falou. Falou, pessoal. Falou que vem. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.